Fala pessoal, meu nome é Daniel do Taberna Geek e o vídeo de hoje é sobre as séries mais aguardadas de 2021. Nesse vídeo terão séries novas que ainda vão lançar e também séries que a galera está esperando aí a segunda, terceira temporada. Então, sem enrolação, bora lá falar sobre essa lista de séries que estão sendo aguardadas para esse ano. A primeira da lista é Fundação. Adaptação de uma clássica triologia Sky-Fi escrita por Isaac Asimov. Então, Fundação chegará em 2021 na Apple TV. Sua história acompanha a criação de duas fundações e pontos opostos da galáxia, feita para que seus habitantes desenvolvam enciclopédia com todo o conhecimento humano. A série contará com 10 episódios na primeira temporada e já teve um teaser lançado. A coisa do momento é lançar Sky-Fi cada vez mais vindo e voltando em filmes e em séries. Então, vamos ver se essa série trará uma diferenciação para o tema ou ficará mais ou menos na mesmice. Vamos ver quais as diferenças são, quais as coisas novas que essa série vai integrar. A segunda série da lista é Loki. Personagem do MCU, Loki ganhará seu próprio programa em maio na Disney+. A série se passa logo após os acontecimentos de Vingadores Ultimato e mostra o personagem de posse do Tesseract, viajando por diferentes momentos da história e enfrentando inimigos poderosos. Bom, essa é mais uma aposta da Marvel, da Disney, para complementar o universo. O Loki é um personagem muito querido pelo público, então vamos esperar quais serão essas novidades dessa série. A gente, não sei se vocês estão acompanhando aí, o lançamento de WandaVision, que já introduziu essa nova fase da Marvel, principalmente aí nessa questão de séries. E Loki é a mesma aposta, claro que pode revelar alguns outros pontos do universo, mas a gente já sabe qual que é o final do personagem, que é a morte, né? Tem aquele final trágico dele. Desculpa aí se eu estou dando algum spoiler para alguém. Enfim, vamos aguardar essa série e visualizar de volta esse personagem tão carismático desse universo. A terceira da lista é Sombra e Ossos. Inspirada na trilogia Grisha, Sombra e Ossos, que é o primeiro título do primeiro livro da série, chegará na Netflix em abril. A adaptação se passa em um mundo distópico de guerra, em que a protagonista, uma órfã que trabalha como cartógrafa para o seu regimento, descobre ter poderes mágicos. Bom, a série contará com Ben Barnes como um dos antagonistas, um dos vilões da série. Para quem não sabe, o Ben Barnes é o ator que interpreta o retalho em Punisher, em Justiceiro. É um cara que sabe muito bem interpretar vilões. Então, assim, de elenco já mostra que vai ter uma qualidade. O trailer da série mostrou alguns pontos, um teaser, né? Bem curtinho que a Netflix liberou, onde mostra que a série vai ser basicamente uma pegada meio Harry Potter, lembra até um pouco de alguns pontos de Game of Thrones, mas eu nem sei se o livro, ele se passa em um cenário de época, um cenário medieval. Quem souber, comenta aí para mim saber. Mas, enfim, lembrou um pouco da pegada de Harry Potter. Vamos esperar, com certeza. Essa é uma das séries que eu vou assistir quando lançá-la na Netflix. Você e eu vamos mudar o mundo. A quarta série da lista é Tribos da Europa. Série de ficção científica dos mesmos produtores de Dark, Tribos da Europa estreia em 19 de fevereiro na Netflix. A sinopse diz que, em 1974, após uma catástrofe global dividir a Europa em micro-estados, tribos sobreviventes lutam pelo poder. Nesse cenário, três irmãos encontram um cubo misterioso que pode mudar a história em curso. Bom, assistir o trailer dessa série também lembra muito The 100, ou em aportuguesado, The 100, que a galera gosta de falar. E teve muitas referências. A galera que já assistiu The 100 e vai assistir esse trailer vai perceber que a série puxa um pouco lá de The 100 na primeira temporada e até um pouco na quinta temporada, onde tem aquele momento que a Octavia surta, desculpa se eu estou dando spoiler para alguém aí, onde tem um momento da Octavia. A série lembra muito isso, mas vamos esperar aí. Tomara que ela tenha sua própria originalidade e não fique focada só nos mesmos quesitos que The 100 passou. É outra série também dessa lista que eu vi potencial e com certeza eu vou assistir. Também tem toda aquela parada de produtores de Dark, a gente sabe aí que Dark foi uma série magnífica, então parece ter potencial e com certeza eu estarei lá na Netflix assistindo ela quando eu lançar e se possível até fazendo um vídeo aqui para o canal. A quinta série da lista é Vikings Valhalla. Já acompanhamos aí algumas décadas nas seis temporadas de Vikings, mas os fans vão experimentar um grande salto no tempo quando Valhalla chegar, pois a série será ambientada 100 anos após os eventos da série original. A série seguirá as aventuras dos notáveis Vikings Leif Erikson, o primeiro europeu a viajar para a América do Norte, Freyd, irmã de Leif, que era uma guerreira destemida e ambiciosa, mas não confunda lá com a esposa do Ivan, e Harold Hardrada, um rei da Noruega que tentou sem sucesso reivindicar os tronos dinamarquês e inglês. Deixando claro, galera, que como a série se passará 100 anos depois, a gente não verá os personagens da série original de Vikings. Estão tudo mortos, já estão tudo no caixão, mas claro que isso abre leque para que a gente veja a descendência deles. A gente sabe que o final de Vikings deixou alguns personagens em alguns lugares, alguns filhos deles também, então assim, pode ser que a gente consiga ver a descendência dos personagens da série original refletindo em Vikings Valhalla. Vikings Valhalla também, ela não será aquela pegada igual muita gente está achando que vai ter aquela parada de deuses que vai apresentar Valhalla mesmo, mas não, é outra perspectiva, outra ideia que será apresentada na série. A série, pelo visto, acho que já terminou as gravações de 24 episódios, ou seja, de duas temporadas, no caso, já gravaram a primeira e a segunda juntas, deve estar no processo de edição, claro, e deve chegar no final desse ano de 2021. Eu creio que o ano de 2021, principalmente o segundo trimestre, terá diversas séries sendo lançadas e Vikings Valhalla será uma delas. A próxima série da lista é a série do Senhor dos Anéis. Como define a sinopse, esse drama épico se passa milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis de Tolkien. A série irá levar os espectadores de volta a uma era em que grandes poderes foram forjados, reinos acenderam a glória e caíram em ruína. Heróis improváveis foram testados, a esperança esteve pendurada pelo mais fio dos finos e o maior vilão que já fluiu da pena de Tolkien ameaçou cobrir todo mundo com a escuridão. Essa é mais uma aposta que a Amazon faz, uma grande aposta, tanto que falam que serão cinco temporadas e serão investidos mais de um bilhão de dólares. Então, a Amazon está apostando muito nessa série do Senhor dos Anéis. Foi uma obra que eles correram atrás mesmo de conseguir adquirir os direitos. E outro ponto é que parece que o pessoal, os parentes lá do Tolkien, que agora cuidam de todo esse cenário, desse universo dele, estão perto, estão limitando com que a série não fuja tanto das obras que a série não leve a caminhos indesejáveis e que possa magoar os fãs. Então, vamos lá aguardar essa série de Senhor dos Anéis. A próxima da lista é sobre a segunda temporada de The Witch. A primeira temporada teve como base as duas primeiras coleções da história de Witcher, A Espada do Destino e O Último Desejo, e também, em parte, no primeiro romance, Sangue dos Elfos. Notavelmente, a primeira temporada é dividida em três linhas temporais diferentes, da Yennefer, Geralt e Ciri. Os caminhos de Geralt e Yennefer se cruzam duas vezes na primeira temporada, e Geralt e Ciri finalmente se encontram no final, onde as três linhas do tempo convergem. É provável que, agora que todos os personagens estejam juntos, a segunda temporada de The Witcher tenha uma abordagem mais linear, que siga uma linha de história. De acordo com alguns rumores, o conto Um Grão de Veracidade dará base para alguns eventos da segunda temporada. A história deverá partir do ponto onde a primeira temporada foi deixada, então, naquele final lá do encontro do Geralt e da Ciri. Mas, diferente da versão escrita em que Geralt encontra o amaldiçoado Nivellen sozinho, o encontro na série terá a presença da Ciri diretamente no caminho para Cair Mohamed. A oitava série da lista é The Boys. A terceira temporada de The Boys ainda não possui data definida. No entanto, as filmagens estão previstas para começar no início de 2021, de acordo com o criador da série. Então, vamos aguardar aí, que em breve já deve estar começando as filmagens. Sabemos que o primeiro episódio da próxima temporada se chamará Payback. O título desse primeiro episódio é uma referência à equipe do Soldier Boy, chamada Payback, uma sátira dos Vingadores. Outra coisa que foi confirmada é que haverá a adaptação de um dos momentos mais famosos e polêmicos das HQs para a TV, cujo nome é Hero Gas. Em Hero Gas, o grupo de super-heróis diz publicamente que deixará a Terra para enfrentar uma poderosa ameaça no espaço. Mas, na verdade, eles vão para uma ilha luxuosa participar de uma orgia entre humanos comuns e supers. Então, tipo assim, essa parada na HQ deu uma treta danada e na TV, mano, vai dar merda. Vai dar muita merda. A nona série dessa lista de lançamentos é Peaky Blinds. Peaky Blinds aí que teve sua sexta temporada confirmada, também confirmada como a última, mas não precisa ficar muito triste aí porque estão programando um filme sobre Peaky Blinds. E a sexta temporada vai trazer alguns eventos interessantes porque a série termina lá com o Tommy basicamente sendo derrotado ou saindo, perdendo daquela situação. E Peaky Blinds vai ter que resolver essas questões na sexta temporada. Houve alguns fatos que foram ditos pelo criador da série e pelo diretor onde eles apontaram que Peaky Blinds terá uma nova personagem feminina na série onde causará problemas para o Tommy e que possivelmente aparecerá uma figura histórica que chocará a todos, que vai surpreender a galera. Eu vou deixar um card passando aqui na tela. Eu fiz um vídeo sobre isso, então acessa lá. Então assim, Peaky Blinds nessa sexta temporada terá muita treta e vamos ver qual que vai ser basicamente o primeiro desfecho desse enredo porque a série deve ter o seu final mesmo nesse filme. Então o vídeo foi esse, pessoal. Comenta aí embaixo qual dessas séries dessa lista que você está esperando. Se tiver outra aí que eu não falei e você também está ansioso, comenta aí embaixo. Eu quero ver quais séries vocês andam assistindo nesse tempo, nesse momento em que estamos vivendo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e ativar o sininho de notificações. Também não se esqueça de deixar o seu like para impulsionar esse conteúdo e mais pessoas assistirem. Vou deixar aqui na tela também o meu Instagram caso você queira seguir, mandar uma mensagem, trocar ideia. Quem já mandou mensagem lá para mim sabe que eu respondo todos. Então vai lá, deixa a passada lá no Instagram. Muito obrigado por sua visualização. É isso e fui!